Bom gente, continuando a aula com outro vídeo Só pra falar pra vocês, não falei na última aula Mas a ideia é fazer vídeos de 20 minutos mais ou menos Pra poder intercalar sobre eles Pra ficar um vídeo muito grande pra vocês, tá? Bom, então nesse vídeo A gente vai ver agora tomada de decisão E operadores relacionais e o IF Tomada de decisão, gente Até agora Até agora que a gente viu Operadores matemáticos, funções KMF Função MF.H Tudo que a gente viu até agora A gente consegue fazer um programa Procura a média final do aluno Se não me engano foi até uma atividade que eu pedi pra vocês fazerem E que ele mostre na tela O resultado do média final Ou então o programa que mostre na tela O quociente e o resto de uma divisão Isso a gente consegue fazer Como isso aqui, ó Esse programa ele vai mostrar a média final Do estudante Então eu criei três variáveis Nota 1, nota 2, nota 3 e função média A variável média Float porque vai ter decimal Então ele pode tirar 5,5, 7,7, etc Peguei aqui as notas Nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4 Botei nas suas respectivas variáveis E a média Eu atribuí a ela o valor Da nota 1 mais nota 2, nota 3, nota 4 Dito por 4 Ou seja, eu tirei a média delas Lembrando que A presidência matemática A divisão vem antes da adição Então eu sou obrigado A colocar o parênteses Caso eu queira que Essa E essa Conta Essa expressão aqui Seja calculada antes da divisão Então ele soma e dito por 4 Aí eu tenho a média afinada a 1 Então se o 1 tirou 9, 8, 6, 3 A média dele foi 6,5 Tranquilo, não consigo calcular isso Com o que a gente viu até agora Mas se quisermos Realizar alguma operação Com essa informação Quiser tomar uma decisão sobre isso Botar uma inteligência no código Para ele fazer algo sozinho Por exemplo Depois que ele calcula a média final Eu quero que ele ponha a mensagem Se não está aprovado ou reprovado Então se a nota for acima de 6 Ele botar aqui a mensagem Aluno aprovado Ou menor que 6 Aluno reprovado Então como é que eu consigo botar Essa inteligência nele Que o programa tome uma decisão Que o programa em ele Para tomar se Determinado Condição for satisfeita Por exemplo aqui Botei o programa Esse programa já é adaptado 9, 5, a média foi 7 Aluno aprovado O mesmo programa Que eu rodei 6, 7, 1, 2 4, o aluno está reprovado O mesmo programa Deu resultados diferentes De acordo com o que eu inseri Então ele tomou uma decisão Para mim Eles vão me informar Que o aluno está aprovado Ou reprovado E como é que a gente faz isso Dentro de programação Qualquer linguagem de programação Vai usar Usando expressões lógicas E comandos de decisão A expressão lógica São expressões de comparação Relacional Que retornam apenas Dois possíveis valores Verdadeiro ou falso Ou seja Eu tenho uma comparação E eu tenho Dois possíveis valores Verdadeiro ou falso Parece muito aquela tabela verdade Que a gente viu Na verdade é a tabela verdade Que nós vimos Então ele retorna Verdadeiro ou falso É a lógica booleana Então por exemplo A expressão 5 maior que 3 Ou seja 5 maior que 3 Ela vai ser na verdadeira Porque 5 é maior que 3 Agora a expressão 9 menor que 7 Ou seja 9 Aqui eu botei 9 menor ou igual Eu esqueci de incrementar aqui 9 menor ou igual A 7 Vai retornar aqui Já a expressão 9 menor ou igual A 7 Ou seja 9 menor ou igual A 7 É falsa Porque 9 não é menor Nem igual a 7 Ele é maior Então ela retornar a falsa Então Nessas expressões Tem duas possibilidades Verdadeiro ou falso Na linguagem C Não existe a variável booleana Não tem uma variável Que ela possa assumir Valor verdadeiro Ou valor falso Tem linguagens que tem Por exemplo Java tem Entre outras Mas C Não tem Uma variável que Assuma o valor verdadeiro Ou falso Então Em C O valor 0 É considerado falso E 1 É considerado verdadeiro Isso é muito importante Gente 0 É considerado falso 1 É considerado Verdadeiro Tá É a mesma lógica Que o computador Usa pra Pra conseguir Criar e ler Sinais binários 0 e 1 Usa a mesma expressão Que se Responde 1 Para se for verdadeiro E 0 Para falso Tá bom Gravem isso aí Então bem aqui Eu criei Esse programa aqui Botei o Cabeçalho O main Um inteiro Só Tá Resultado lógico Nesse inteiro Eu atribuí O valor de 5 O resultado De 5 Maior que 3 Quando eu imprimi Ele Ele mostrou 1 Por que? Porque 5 é maior que 3 Então isso aqui Voltou o valor 1 E 1 Foi Inserido Dentro da variável Restado lógico Quando eu imprimi Ela aqui Ela botou o valor 1 Quando eu botei Eu somo a expressão aqui Tá 9 Menor ou igual a 7 Ela retornou o valor Falso Valor 0 Ou seja Falso Então essa expressão aqui Ela é Falso Então com base nisso A gente consegue Definir algo que é verdadeiro Ou falso E tomar algumas decisões Com isso Assim Expressões lógicas Só retornam verdadeiro Ou falso E utilizam-se de duas coisas Para isso Operadores relacionais E ou Operadores lógicos E vamos ver Como é que são usados Os operadores Dentro da linguagem C Tá bom Operadores relacionais Eles vão avaliar Dois operandos Como quantidades numéricas E o resultado vai ser O resultado lógico Sendo 1 Para verdadeiro E 0 Para falso Segundo o operador utilizado Então eu consigo verificar Se um valor é maior Menor Ou igual a outro Eu consigo verificar Se um valor é igual Ou diferente A outro valor Então eu consigo Com esses operadores relacionais Pegar algo Que tem uma quantidade Numérica Nisso aqui Se encaixa o que? Números Inteiros Float Caracteres também Tá? Porque caracteres também São considerados Dentro da linguagem São representados Por números Então eu consigo determinar Se um caractere Ele é maior que outro Ou seja Se um caractere Ele é É... Eu consigo organizar Segundo sua ordem alfabética Tá? Então se B É maior que A Então B Ele vem depois de A Na ordem alfabética Então o que eu consigo Quantificar Tá? Então quando eu falo Quantidades numéricas É... Leva em conta Números E também caracteres E também caracteres Tá bom? Mas o importante É que ele pega Algo que é numérico E retorna Algo que é lógico Que é verdadeiro Ou falso Tá? E os operadores Relações que existem São esses aqui Na linguagem C Maior Maior ou igual Menor Menor ou igual Igual Esse igual Toma cuidado Porque são dois iguais Tá? Se eu botar um igual só Ele é de Atribuição Peraí que tá vendo? Ele é de atribuição Se eu botar um igual só Querendo comparar Ele não vai dar erro E vai atribuir aquele valor Na variável que você botou Então se eu quero comparar Se dois valores são iguais Eu uso dois sinais iguais Igual ou igual E tem o diferente Que é uma exclamação Com igual O diferente Com essas aqui Eu consigo pegar números Quantificados E verificar a sua relação Se são maior Menor Igual Ou diferente Tá? Então Por exemplo aqui Aqui Esse é um programa Que eu tô mostrando Que eu peço Pra entrar com dois valores Valor 1 Valor 2 E o restado lógico E Eu uso as expressões Maior Menor Maior Igual Menor Igual Igual Ou diferente Tá bom? Deixa eu pegar Esse programa aqui Fica mais fácil De ver ele aqui dentro Aqui Isso aqui Então eu pego O valor deles Inteiros E põe no valor O resultado lógico Aqui já tá destacado O valor de valor 1 Maior que valor 2 E aqui eu ponho o resultado Aí eu pego a variável De novo O resultado lógico E atribuo um novo valor Lembra que variável Pode assumir vários valores Ao longo Do meu programa É importante eu saber que Aqui ele assumiu o valor De que veio Do valor lógico Se V1 Maior que O valor 2 E mostrei aqui Como já mostrei ele aqui Não tem mais sementir Eu ficar Criando uma variável Para cada caso Então eu botei Eu reutilizei ela Ela assumiu outro valor Então a variável Pode mudar De valor Ao longo Da execução do meu programa Depende da minha lógica Tá? E aqui vou mostrando Para cada um Eu vou Mostrar no slide O slide fica um pouco melhor Olha aqui Então entre com o valor inteiro Eu botei valor 9 Aqui Entre com o valor inteiro 2 Então 9 É maior que 2 Então ele me retornou Verdadeiro É 1 9 É menor que 2 É falso Voltou o valor Falso 9 É maior ou igual a 2 Sim Ele é maior Então é Verdadeiro 1 9 É menor ou igual a 2 Não Então ele me retornou Falso 9 É igual a 2 Também não Então ele me retornou falso 9 é diferente de 2 Sim Sim Ele me retornou verdadeiro Eu também fiz com outros também Olha aqui Eu inverti Botei primeiro 2 Depois 9 Então 2 é maior que 9? Não É falso 2 é menor que 9? Sim Então é verdadeiro 2 é maior ou igual a 9? Não é falso 2 é menor ou igual a 9? Ele é menor Então é verdadeiro 2 é igual a 9? Não Então 2 é diferente de 9? Sim Então é verdadeiro Vou ter também 2 iguais aqui 5 e 5 Então 5 é maior do que 5? Não Não é maior que 5? Não Então é falso 5 é menor que 5? Sim Então ele se encaixa também Então é verdadeiro 5 é igual a 5? Sim Então é verdadeiro 5 é diferente de 5? Não Eles são iguais Então isso aqui ficou falso Então com isso eu consigo fazer essas comparações Se você quiser pegar esse programa, baixar e ficar testando Mas é importante ter essa discussão da lógica entre eles Certo? Então uma vez que é possível realizar comparações no nosso código Contra para as duas relacionais Ou seja, saber se alguma coisa é maior ou menor do que a outra Saber se a nota de um aluno é maior ou igual a média para passar Que se ele me retornar 0, quer dizer que o aluno vai estar reprovado Ou seja, falso E se me retornar 1, verdadeiro, o aluno estaria aprovado Então como eu consigo fazer comparações no meu código Agora eu também posso tomar uma decisão com base nessas comparações Verdadeiro ou falso Então a gente pode criar um programa agora Calcula a média final do estudante da disciplina Com operadores aritméticos, né? O soma e a divisão Adição e divisão E utilizarmos os operadores relacionais Para deduzir se o aluno foi aprovado Verdadeiro Ou reprovado, falso Usando um comando condicional Chamado if É um dos comandos mais importantes na linguagem de programação Que eu consigo fazer e tomar uma decisão E como funciona esse programa, esse comando if? O if, quer dizer se em inglês, tá? Permite executar um bloco de instruções Se uma determinada condição for satisfeita Ou seja, se uma expressão lógica dentro dele for verdadeira Como é que é a sua sintaxe? Quando eu falo sintaxe, é como é que eu uso ele no meu código É como se fosse a regra gramatical para ele Como é que é a estrutura dele Que eu tenho que usar para a minha linguagem ser Entender que eu estou usando um if Eu ponho um if Abro parênteses Põe dentro dele a expressão Teste ou expressão lógica, tá? Posso ter mais de uma aqui dentro se eu quiser Mas elas vão restar em verdadeiro ou falso Fecho parênteses Abro cochetes Aqui dentro Eu ponho todas as instruções que serão executadas Caso essa expressão seja verdadeira Se ela for verdadeira, serão executadas essas instruções aqui E fecho cochetes Então, tudo que está entre os cochetes É o bloco do meu if, do comando if Se essa parte aqui for verdadeira Tudo que botar aqui dentro será executado E se ela for falsa? Ele vai ignorar Ele pula para cá O programa ele vai seguindo de cima para baixo Viu if? Testou isso aqui Testou a expressão Deu negativa? Deu falsa? Ele não executa isso aqui embaixo Ele pula direto para a próxima instrução Aqui eu estou explicando novamente, tá? Então, o if ele faz uma teste Se falsa, o bloco if e as instruções do dele não serão executadas Uma das possibilidades é criar uma expressão de teste Com os operadores que vimos anteriormente E fazer uma decisão com o nosso if Ou seja, eu pego uma variável média E uso o operador de comparação Relacional com o número, né? Se a média for maior ou igual a 6 Ou seja, vai executando aqui o meu comando Aqui embaixo já tem A média calculada, tá? Isso aqui já é lá para o final do programa já, tá? Média calculada Se a média maior ou igual a 6 Então ele vai botar o print aqui de aprovado Se a média for menor que 6 Ele pula para baixo Ele não vai executar isso aqui Vai ignorar Tá? Então aqui eu estou explicando o comando if, né? A espécie de expressão Os blocos dele Isso não vai ser executado Um outro exemplo Né? Vou sair um pouco da nota Na loja Se você comprar 5 ou mais itens Tem um desconto de 10% no compra total Então eu tenho aqui meu código Tu vai seguindo Caiu nesse if A variável qt itens Ela verifica se A quantidade de itens comprado Foi maior ou igual a 5 Porque é 5 ou mais Então Se for maior ou igual a 5 Ele vai executar esse trecho aqui Se não ele pula direto para o final Então digamos que Seja menor que 5 Ele comprou 4 Quando caiu aqui no if Ele vai verificar A quantidade de itens é maior ou igual a 5? Não 4 é maior ou igual a 5? Não Então ele vai ignorar e pular para o final E vai imprimir no programa Total apagar O valor que está em total apagar Aqui essa variável Agora Se eu venho para cá Ele comprou 7 itens A variável quantos itens tem 7 Com seu valor Então 7 Maior ou igual a 5? Sim, é verdadeiro Então ele vai executar isso aqui Então ele imprime a mensagem Você terá um desconto de 10% Pega o desconto E atribui nele o valor do total das compras Vezes 10% Que é 0,1 E o total apagar agora Vai ser Total Total das compras Menos o desconto Então eu botei aqui o desconto dele Executou isso aqui Beleza Venho para baixo Executa a senha de baixo ainda Então quando eu faço no if Ele executa esse trecho aqui E no executar o trecho dentro do if Ele segue Continua executando o programa normalmente Então aqui Como eu descobri que ele comprou mais itens Eu já modifiquei o valor Da minha variável total apagar E botei o valor com o desconto Tá bom? Então eu já botei o valor aqui Com o desconto Então ele segue E segue O programa normal Então eu botei uma inteligência ali dentro dele Agora eu posso fazer várias coisas que me permitam dentro dele Com o if Aqui está explicando também cada parte De novo E aqui é o meu programa com O... Que calcula a média A média E fala se o aluno está aprovado ou reprovado Nessa parte aqui é normal É a média normal calculada Como eu mostrei antes para vocês E aqui embaixo eu botei Se média maior ou igual a 6 Então vai imprimir A mensagem aluno aprovado E segue embaixo Se a média for menor que 6 Vai imprimir a mensagem aluno reprovado Aqui do lado A média dele teve 8 O aluno foi aprovado Teve a média dele 4.5 O aluno foi reprovado Aqui gente É impossível ele executar os dois ifs Porque ou a média é maior ou igual a 6 Ou ela é menor que 6 Não tem como ela ser as mesmas coisas Tem como ser a mesma coisa Tá? Um erro comum É a gente botar aqui Média maior ou igual a 6 E no if aqui de baixo Botar média Menor ou igual a 6 Quando eu faço isso Meu programa vai rodar Vai executar Mas terá um erro De lógica Porque se ele tirou 6 Ele não está reprovado Ele está aprovado Então toma cuidado Com essas operações aqui Tá bom? Então vem meu código Seguindo Calculou aqui a média Dele Imprima a média Pega o valor que está na média E verifica É maior que 6? Se for Vai executar esse código Do printf Vai continuar Vai verificar se a média é menor que 6 Não Porque ela é maior Digamos que ele tirou 8 Então executou esse Essa linha aqui Do comando Ela é 8 8 não é menor que 6 Então ele ignora esse E pula para debaixo E termina o programa Se ele tirou 4.5 Vem aqui O valor da média é 4.5 4.5 é maior ou igual a 6? Não Então ele ignora E continua aqui embaixo Se 4.5 For menor que 6 Então Ele vai executar isso aqui Então a gente pode ler o se O if Dessa forma Se média maior ou igual a 6 Então Eu vou executar esse comando Lembrando que eu posso ter Vários comandos aqui dentro Não só 1, 2, 3, 4 Quais necessários Que eu jogar para o meu problema Será que está explicando Aquela parte de novo? Então Dessa forma A gente consegue Utilizando expressões lógicas E o comando decisão If Podemos criar programas Que tomem decisão Segundo uma condição For satisfeita Então Criamos nossos códigos Mais inteligentes E mais autônomos Tá bom? Então Essa parte aqui Do Desse vídeo Finaliza aqui agora Tá? E continuamos No próximo vídeo Obrigado, gente